Eu pedi o feijo era porque ele não tem dente, né? Cê é duido, meu mano! Vamo ali, vamo ali, vamo puxar lá pra favela! Calma, 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 rapaziada. Antes de começar esse vídeo, tá aparecendo na tela todo mundo que me seguiu lá no Instagram. Demorou, rapaziada? Se você não me seguiu lá no Instagram, segue aí pra você tá aparecendo na tela no próximo vídeo. E bora pro videozão. Marcha! Salve, rapaziada! Boa pra nós, Tico Na Voz e Moro Família. Iniciando mais um pra vocês aqui, mano, de GTA V. Vida real, tá chegando o canal do Tico Vilão. Agora já desce aí, deixa o seu like, se inscreve, ativa o sininho e segue o Instagram do Tico Vilão, tá aparecendo na tela. Fechou, meus parceiros? Debaixo pra você que recebeu falando do Tico Vilão, comenta de onde você tá assistindo o vídeo do Tico Vilão. E certo, meus parceiros? Que eu vou mandar aquele salve de quebrada pra vocês. Deixa um salve pro Luan, pro Alex, pra Dulce, pro Wagner, certo? Pro Lucas e pro Matheus, fechou, rapaziada? Então vamos aqui, vamos! E marcha! Seguinte, rapaziada, meus parceiros, eu tô com o meu mano Pedrinho aqui, mano. Você tá doido, rapaziada. Nós tava conversando aqui. E, mano, só conversa de louco, mano. Entendeu, rapaziada? Tá. Minha mulher me deixou, eu vou parar. Olha, olha, mano, eu tô... Olha, mano. Aí, rapaziada, vem buscar esse caminhão de melancia, porque, mano, hoje o vídeo é de trabalho. Nós tá de feira das escolas. E, mano, hoje, Pedrinho, chamaram nós logo pra... Fala, filho! Fala! Rapaz, bicho, depois de conta. Rapaz, ó. Eu vou ali fazer uma viagem agora, depois eu conto história pra vocês, galera. Ó, o bagulho é o seguinte, Pedrinho, é o seguinte, rapaziada. Hoje, nós vamos entregar esse caminhão de melancia ali, certo? E depois, rapaziada, a gente vai fazer umas entregas, mano. Vou levar o Pedrinho pra trampar comigo nas entregas lá na favela, rapaziada. Vamos fazer umas entregas lá pra tiazinha da favela que tá vendendo umas marmitas. Fechou, rapaziada? Então, você tá acompanhando o videozão com nós, que hoje o videozão vai ser daquele jeitão, meus parceiros. Fala, Pedrinho! Senhor! E, mano, o bagulho tá louco, rapaziada. Mano, papo reto, meus parceiros. O bagulho tá... O bagulho tá louco, meu parceiro. Não tá louco, não, Pedrinho? Não tá, parceiro? Não tá louco de nada, rapaziada. Mano, eu tô louco, rapaziada. E é o seguinte, rapaz... Tico, deixa eu falar o bagulho pra você, deixa eu falar o bagulho pra você. Mano, eu tava pensando em comprar um caminhão, velho, pra mim. Pra mim, começa a ir pro frete, mano. É, parceiro, vamos comprar um caminhão. E, mano, é o seguinte, rapaziada, meus parceiros, mano. Eu e o Pedrinho, família. Nós tava trocando uns papos ali, certo, família? E, mano, o bagulho tá louco, tio. De progresso, de progresso. De progresso. Logo, logo tem novidade, fio. Tá ligado? Tico, você é louco, mano. Bateu no carro. Você é louco? Só puxei. Deve ser só a cabeça que pesou. Olha, bicho. Olha, e eu não te contei, né? Ai, meu Deus do céu. Você tá indo pra onde, Tico? Poxa, eu tô na estrada, fio. Vixe, meu mano, eu acho que eu fui logo de base. Mas deixa eu falar pra você. Hã? Eu acho que os cabras lá, bicho, não deu baixa no meu boleto da internet, não, velho. Que eu paguei. Oxe, oxe, oxe. Por que eu tô falando pra você, mano? Vixe, meu parceiro. Se o cabra lá falou que eu não tinha pago ainda, eu logo mandei um comprovante no zap, viu? Aí é rosa, hein, meu parceiro. É, bicho. Se o senhor chegar lá e disser que eu não tinha pago, meu mano, mas eu vou ficar louco, viu? Haha, moleque. Mas, ei, meu mano, papo reto. Nas nossas entreguinhas hoje, nós vai ter que fazer, mano. Chuvei grana, viu? Que melancinha dessa aí, mano, pra gente chupando aqui até lá? Você quer ir chupando, Pedrinho? Não, a melancinha, né, mano? E você acha que eu tô falando o quê, cabeça de taca? Eu te conheço, moleque. Tu amei de pó louco. Olha, rapaziada, o Pedrinho tá muito pra frente, viu, mano? Olha, rapaz. O que que dá pra frente é tu, ó? Mano, rapaziada, meus parceiros, a tia ali deu um leite pra nós, mano. Tá ligado? Aí eu fui levar o leite, o leite cedo, ir pro Pedrinho tomar lá na casa dele. O Pedrinho não quis, não, rapaziada. Ixi, de uma leite de manhã, sai fora, rapaz. Eu sou de cabra. Ixi, de cabra, de ô, ó, se deu. Não, de novo, tá, viu? Lá ele, comenta aí, rapaziada, no chat. Olha, a cabra é a fêmea, bobo. E o bode é o macho. Lá ele. Olha, se você não me ama, então não me ligue. Não fique me fazendo de besta. Você é muito lixo, moleque. Por quê, meu parceiro? Olha, se você não me ama, então não me ligue. Vambora. Olha, mano. Ela não ama, Tico. Hã? Ela não ama, Tico. Ela não ama. Não, não, não. É migo ou vida? Eu acho que é migo, hein? Mas deixa eu falar, mas na hora da bagaceira, tio? Deixa eu falar pra você, mano. Eu fui logo lá no dentista, tipo, botar a cor do aparelho diferente lá, meu mano. Hã? Ué, bicho, a doutora logo deixou um pedaço, meu mano, de ferro passando pro larinho e tá cortando meus peixes. Nossa, sabe o que você faz, meu parceiro? Eu vou te ensinar o que eu fazia, tá ligado? Eu peguei. Se liga, uma vez, galera. Eu tinha um aparelho, mano, de eu ficar banguela, galera. Aí, a doutora deixou um ferro passando. Se liga, o que eu fiz? Eu fui num lugar, comprei um alicate de unha, tá ligado? Novo, lógico, novo, né? Aí, peguei, abri a louca e tá, cortei. Eu mesmo. Como é que vai ver, rapaz? Oxe, você vai no espelho assim, parceiro, ó. Aí, você enfuncha assim, dá pra ver certinho. Aí, você pede alguém pra cortar pra você, ou você mesmo vai lá, segura a louca e vai cortar a louca e tá. Na hora. Isso dá B.O., velho. Não dá se o alicate for novo, teleirizado, com passado um álcoolzinho. Entendeu? Vixe. No álcoolzinho. É, no álcool. Entendeu, parceiro? Não vai dar ruim nem aqui, nem na China. Olha, se você não me amar, então não me liga, enfim. Não, compra lá que eu faço pro cê, meu parceiro. Pode comprar. Debarou então, hein? Debarou então. Ó, eu já fui dentista lá em Harvard e Harsten, fi. Ah, sim, fui. Em Harvard? Eu já vou dizer, eu já vou dizer, não, de você foi dentista aqui. Olha, ó, rapaz. Rapaz. Olha. Rapaziada, nós vamos fazer a entrega ali, certo? Quando nós tivermos as motinhas nas entregas também, eu vou fazer o vídeo pra vocês. Então já deixa o comentário aí lá, ele. Que o Pedrinho hoje tá, mano, tá meio estranho. É macho. Vamos que vamos. Rapaziada, meus parceiros, já tamo aqui na tiazinha, já pegamos as quentinhas. Certo, Pedrinho, meu parceiro? Nós vai meter macho agora nas entregas. Vambora, Pedrinho, meu parceiro. Uhul. Vambora, vambora, fio. Daquele jeitão, acelerado. O motoboy é da hora, faz o trampo, desliga aqui. Tá tudo na agilidade. Ele não... O pedrinho é louco, o pedrinho é louco, rapaziada. Tá ligado, rapaziada, mano? Nós é o louco mesmo na situação, né? Mete o louco na parada, tá ligado? O que ainda é nós? Nós é bom, mas não é bombom. E nós bota pra acelerar. Ah, moleque. Moleque doido. Nós é bom, mas não é bombom. Então não vem se apegar. Uhul. A minha entrega é lá embaixo, parça. Lá no hotel lá, mano. Lá no hotel da... Da Zunes? Não, ali não. Naqueles prédis, tá ligado, meu parceiro? Onde que o Paulinho morou já? Deixa eu falar pra você, mano. O que bom é que eu só tô com um lanche, tá ligado? Pra entregar hoje, mano. É mesmo? Não acredita? Nossa. É, então, tipo assim, vamos fazer logo do meu, a entrega do meu? Então vamos lá. Vai logo na sua, entendeu? É logo aqui, mano. Ó, chega aí, chega aí. Na onde? Aqui, ó. Vem cá, vem cá. Tá me vendo? Aham. Tô na vaquejada. Vambora. É aqui, mano. Uma loja de roupa, mano. Vai lá, então. Vai lá entregar lá. Não, não é loja de roupa, não. A localização é mais pra onde, tipo? Mano, é no Cabeleireira. Ó, é o moço do Cabeleireira, uma marmitinha, né? Tô entregando marmita, pai. Feijoada. É, é, é. Isso daí mesmo, parceiro. Vai lá, vai lá, vai lá entregar lá. Aí, vamos esperar o Pedrinho aqui, rapaziada. Fazer a entrega dele. Certo, meus parceiros. Tá ligado? E, ó, já deixa o like, deixa o comentário. Tá nas férias zonas aí de boa. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Acaba essa ticlete. Vamos entregar a minha. O que você falou lá que não enxergou no ponto, velho? Tava morrendo de ponto. Tipo, não entregou a minha. Imagina, hein, mano. Certo, tá doido, meu parceiro. Vamos fazer a entrega aqui, rapaziada, agora. Certo, meus parceiros? Vamos deixar aqui. E pera aí que eu já volto, rapaziada. Fazer a entrega rapidão. Aí, família. Vambora, Pedrinho. A minha próxima entrega, a próxima minha lá no DP da polícia, parceiro. O cara mandou entrar pelos fundos. Vambora. Olha, 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 olha. Tá ligado, que quinta é nóis. E ele é grauzeiro, é? Toma, então, grau, Pedrinho. Ah, e eu não sou não, eu, é? Toma. Eu não sou não, é? Uhul. Ai, meu parceiro. Mano, eu tive uma ideia muito top aqui agora, tio. O quê? Que tal a gente abrir, mano, uma lanchonete pra gente e botar pessoas pra trabalhar de entregador pra nós? Ah, e nós ia estourar boa, hein, mano. Eu tenho uma aqui que é na delegacia, né? É, então, a minha é na delegacia aqui, pra entregar nos fundos. Aê, rapaziada. Vamos fazer mais uma entrega aqui, certo, meus parceiros? Essa polícia, cheguei. Eu já volto, meus parceiros. Aê, rapaziada. Vambora, Pedrinho. Pra próxima, meu parceiro. Vambora, vambora. Não vai comprar umas duas bisinhas dessas, umas bisinhas não, velho. Umas popzinhas? Popzinhas, filho, tá ligado. Toma. Toma. Eu vou botar logo eles pra trabalhar pra nós, de graça. Só quer ficar dando despesa, parça. Moleque, aquele moleque, ele tá muito vagabundo. Moleque maloqueiro. Moleque maloqueiro, cresceu na periferia. Uhul. Não é o que eu te falar. Aquele moleque que trabalha mesmo, tipo, bom. Ele tá vagabundo, Tico. A próxima agora é lá na oficina do meu parceiro menor. Bang, bang, meu parceiro. Cuida, cuida. Vamos lá. Vamos levar lá na oficina dele. Lá que ele falou que tá doido pra comer uma feijoada, Pedrinho. Aê, rapaziada. Vamos fazer a entrega aqui pro menor. Aqui, peraí que nós já voltamos, meus parceiros. Aê, rapaziada. Já entregamos a do menor. Certo, agora vamos voltar lá pra favela pra pegar mais entrega. O quê? Ele pediu feijoada porque ele não tem dente, né? Cê é doido, meu mano. Vamos ali, vamos ali. Vamos puxar lá pra favela. E, rapaziada. Bota na boca. Engole. Olha, rapaz. Olha, rapaziada. O bagulho é o seguinte, meus parceiros. Eu e o Pedrinho agora vai puxar ali pra favela, certo, mano? Pegar mais entregas. E, ó, você vai comentar. Você vai comentar muito a letra E de entrega. Se vocês querem mais vídeos de entrega aqui no canal, fechou? Que eu vejo que algumas pessoas gostam, tá ligado? Por isso que, mano, eu gosto de trazer pra vocês, fechou? Então, se você gostou do vídeo do Tico Vilão, não esquece de deixar o seu like aí no vídeo. Passar no canal do Pedrinho, fechou? Tamo junto. Forte abraço, Tico Vilão. Até a próxima. Falou, valeu e fui. Tchau, tchau, tchau.